Um grupo de garotos se matricularam em uma escola feminina, mas mal sabiam eles que isso irá se tornar um pesadelo. Esse grupo de alunos nem mesmo tinham conversado com nenhuma garota ainda. Sendo que essa é uma escola feminina, mas agora também está aceitando homens. Então é que o Kiyoshi, um desses garotos, cria coragem e decide ir falar com uma menina. E todos ficam surpresos. Ele vê duas garotas e tenta falar com elas mais, fica com vergonha. E uma outra garota chama as duas para um outro lugar. Kiyoshi fica frustrado por não ter conseguido falar com nenhuma garota. Uma daquelas garotas fala para as outras duas que não podem falar com os garotos na presença dos corvos por causa do conselho estudantil. Na sala de aula, Kiyoshi deixa sua borracha cair. E quando vai pegar uma garota, olha para ele. E quando tudo parecia que tinha dado errado, essa garota finalmente fala com ele, sendo assim ele fica muito feliz. Os outros garotos restantes se perguntam o que o Kiyoshi está fazendo. O Kiyoshi conversou muito com a garota e assim eles ficaram próximos. Ela o convida para irem juntos na liga estudantil de sumo. Ele fica totalmente sem reação e sem acreditar mais ele aceita. No dormitório, os garotos estão planejando espiar as garotas no banho. Assim eles vão mais o que Kiyoshi logo percebe que são as garotas da classe dele que eles irão espiar. Ele logo pensa em não ir mais logo percebe que se ele não fizer isso ele será um traidor. Eles estão no terraço da escola e pretendem espiar pela janela do vestiário. Mas logo Kiyoshi inventa uma desculpa que não dá para espiar de onde eles estão. Mas o outro garoto logo mostra um celular e é através da videochamada que eles vão espiar as garotas. Kiyoshi tenta parar eles mas não consegue e quando ele avista Shio a garota com quem ele conversou mais cedo. Longe do vestiário ele decide colaborar com os outros garotos. Kiyoshi deixa o seu celular cair no vestiário e fica apavorado. Ele desce para pegar o celular mas todos ficam em choque pois aparece uma garota atrás dele. Mas ela não o reconhece e acha que é uma garota. Com isso ele consegue ir aonde as outras garotas estão. Os outros garotos decidem irem também mais são espionados por vários corvos. A Shio encontra sua amiga verdadeira e pergunta quem é essa pessoa que estava com ela. Os outros garotos são observados por duas mulheres misteriosas. A Shio fica novamente perguntando quem é essa pessoa e o Kiyoshi fica em choque. Vendo que seria descoberto mais logo ele é salvo por uma outra garota que avisa que os outros garotos foram pegos espiando o vestiário pelo conselho estudantil. Os garotos logo são amarrados e as garotas estão todas com raiva. Uma garota pergunta onde está o outro garoto mas eles falam que eram só eles que estavam espiando mas ela não acredita. E os pune todas as garotas partem para cima dos garotos. Enquanto isso Kiyoshi só os observa de longe mas logo uma garota um tanto que estranha. Chega perto dele e entrega o guia do conselho estudantil onde tem a descrição dos membros. E ele pergunta quem é o outro membro e vê na página seguinte que essa garota é Mária presidente do conselho estudantil. Ele fica em choque mas ele é pego facilmente e se junta aos outros garotos. No dia seguinte todos os alunos foram presos e todas as garotas os odeiam. Eles foram sentenciados a servir um mês na prisão da escola. Mária explica que se eles tentarem fugir a pena deles irá dobrar. E também podem ser expulsos se fizerem isso. Um aluno tenta falar algo mais e é facilmente calado pela vice-presidente. E o outro pergunta como eles vão estudar agora. A vice-presidente mostra o monitor e é por essa forma que eles vão estudar agora. A Mária os coloca para erguer um muro ao redor da prisão. Um deles não aceita mas logo é punido. E os outros decidem cooperar. E esse foi o início do sofrimento deles, trabalhando todos. Os dias e sendo castigados constantemente todos os dias. Um desses garotos xinga a vice-presidente mas logo ela o castiga. Ela pede para o outro garoto para lamber a sua bota até ficar limpa. Mas quando ele iria fazer isso, Kiyoshi chega e diz que não importa o que ele tenha feito, ele não é obrigado a fazer isso. Com isso a vice-presidente vai embora por hoje. No dia seguinte, enquanto eles estão tomando café, logo eles falam que querem conversar com Kiyoshi. E um deles fica indignado pelo Kiyoshi ter o impedido de lamber a bota da vice-presidente. Todos ficam indignados com ele. Todos gostaram da forma que eles estão sendo tratados pela vice-presidente. E fazem de tudo para serem castigados por ela. Vendo isso, a Mari decide enviar a Hannah a secretária do conselho estudantil. Ela e a vice-presidente ficaram responsáveis por supervisionar os garotos. A primeira impressão que os garotos têm é que ela é uma garota adorável. Ela logo os manda procurar por trevos de quatro folhas. De onde eles estão, eles ainda conseguem espiar as garotas fazendo exercícios. A Hannah pergunta se eles já encontraram os trevos e um deles fala que ainda estão procurando. Ela logo muda de expressão e aplica um chute no garoto. E assim a vice-presidente avisa que ela é uma das quatro melhores em Karatê. Os garotos encontram vários trevos, mas um só tem três folhas. E a Hannah fica muito irritada e quebra a mesa com um soco. E começa a descer o cacete nos garotos, mas logo muda de expressão e pede para eles irem procurar mais e eles vão. O Kiyoshi decide ir procurar em outro. Lugar encontra um corvo filhote no chão e sobe em uma árvore para colocar ele no ninho junto dos outros. Lá de cima da árvore, ele avista a Shio, a garota que ele tinha conhecido. E ela fala que sabia que alguém que gosta de sumó não é uma má pessoa. Ele tenta se desculpar por ter espiado, mas não fala. Então é que a Shio pergunta se ele teria espiado e ele fala que não. Os outros garotos, depois de tanto procurar, só encontram um trevo e tentam falar com a Hannah, mas logo ela fica irritada e desce o cacete neles novamente por ter encontrado só um. Ela pergunta onde está o outro e eles falam que ele ainda está procurando os trevos. O Kiyoshi fala para Shio que irá junto com ela para as partidas de sumo. Enquanto isso, a Hannah está embaixo da árvore, vendo se não tem ninguém. Por perto e vendo que não tem ninguém, ela faz xixi nesse lugar. Enquanto isso, a mãe dos corvos chega e acaba derrubando o Kiyoshi em cima da Hannah. E assim termina o primeiro episódio do Anime Prison School. Esse foi um pequeno resumo e para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Anime Nuta, deixa o like caso tenha gostado do vídeo e ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo.